Eu queria só falar para a torcida do Pacajus que domingo a gente espera vocês lá no domingão para dar aquela força, ser aquele 12º jogador dentro de campo e ajudar o Pacajus que se Deus quiser a gente vai colocar o Pacajus na primeira divisão. Vá lá, leve sua família, torça pela gente que a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo.